Música Mais uma vez estamos aqui para pedir para a nossa comunidade, que sempre tem se mostrado muito parceira, generosa, nesse período de campanha de agasalho, que está iniciando agora, em maio, e vai até o final de agosto. Então gostaria de mais uma vez estar solicitando que a comunidade nos ajude, né, com todo tipo de doação, mas especialmente com roupas infantis, sapato de criança, roupa masculina, falta sempre bastante, cobertores e também imóveis, né, se tiver cama, se tiver colchão e cobertores, né, são todas doações muito bem-vindas e sempre necessárias à comunidade da nossa cidade. Então fica meu agradecimento, mais uma vez a solidariedade, e sejam nossos parceiros em mais essa campanha da agasalho. Música Música Música